A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um esquema criminoso de desvio de combustível destinado à Prefeitura Municipal de João Pinheiro. Quem vai falar pra nós da operação desencadeada na data de hoje é o delegado Daniel Pedro. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com o meu da sexta delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, deflagrou na manhã de hoje uma operação que visa desarticular uma associação criminosa que estava desviando de forma irregular o combustível da Prefeitura de João Pinheiro. Durante as investigações, identificamos dois homens e hoje cumprimos dois mandatos de busca e apreensão nos seus endereços e, além disso, prendemos, mediante mandato de prisão temporária, um homem que seria o frentista de 32 anos de idade. As investigações contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pinheiro e também do gerente do posto de combustível. As investigações prosseguem no sentido de identificar o funcionário da Prefeitura que estaria subtraindo as requisições de abastecimento da Prefeitura de João Pinheiro para cumprimos as investigações e encaminhar à justiça.